O Truques e Dicas de hoje vem até a Autódromo de Estoril para andar e dar uma voltinha no GT Sport. Mas antes de jogarmos, propriamente dito, vamos andar nestes pequenos carritos. O Truques e Dicas de hoje vem até a Autódromo de Estoril para andar e dar uma voltinha. A Autódromo de Estoril O Truques e Dicas de hoje vem até a Autódromo de Estoril para andar e dar uma voltinha. O Truques e Dicas de hoje vem até a Autódromo de Estoril para andar e dar uma voltinha. O Truques e Dicas de hoje vem até a Autódromo de Estoril para andar e dar uma voltinha. O GT Sport é comparável, pelo menos a nível de teste ou mesmo de aperfeiçoamento em relação à própria condução? Sem dúvida alguma. Acho que é o simulador, acho que é fantástico como simulador. E o GT Sport agora com a variedade de carros que tem, com as pistas, o detalhe das pistas é mesmo fantástico. Ou seja, nós temos uma pista qualquer que nunca fomos na vida. Andas na pista, treinas com um carro que supostamente vais andar, vamos pôr com o K-Trump, e depois quando ficas bom a andar nessa pista e com esse carro e estás habituado, depois passas para a vida real e tu vais ver que não andas muito longe daquilo que tu fizeste no simulador. Porque os pontos de travagem são muito semelhantes, estamos a falar de 30 metros de diferença. A caixa, é claro, depois vai ser sempre diferente, não é? Porque depois o senso, aquilo é engrenar e isso tudo, como se sente isto um bocado no carro e as vibrações todas. Mas isso faz parte da diferença, digamos, do simulador para a vida real, aquelas vibrações todas no carro. Também ao mesmo tempo não vamos querer ter isso no sofá. Tu que pensaste por muitas competições e em várias delas com muitas diferenças, até motor de carro e tudo mais, também havia os treinos, digamos assim, simulados em relação às próprias pistas, isto é, sem ser o andares no carro, vocês já tinham acesso nessa altura ou a tecnologia também foi muito evoluindo ao longo dos tempos para isso? Com o correr do tempo, neste caso, por exemplo, a FIA, para reduzir os custos, eles reduziram o número de dias de testes para reduzir, porque custa bastante, é muito dinheiro. E, portanto, as equipas, muito na Fórmula 1, com o maior budget, começaram a investir bastante nos simuladores. Por exemplo, na Senna McLaren, eu cheguei a ir várias vezes ao McLaren, simular a pista de Le Mans, porque era contratado na altura pela Audi para me preparar para Le Mans. Ou seja, eu dei muitas voltas em Le Mans com um carro com os parâmetros muito idênticos àqueles que eu ia correr e quando cheguei lá no vida real, é claro que é sempre diferente, mas eu já sabia que a curva 1 era em segunda, a curva 3 fazia de quarta e por aí fora. Ou seja, já tinha aquilo tudo pré-pensado, ou seja, já tinha a rotina toda na minha cabeça, do que ir para lá chegas, ou seja, procurar e agora para que lado é que é a curva, eu já sabia exatamente tudo o que é que eu tinha que fazer. É claro, depois tenho que ajustar para fazer a última décima, que é a mais difícil, mas isso aí também consegue experienciar no jogo. E já que estás a falar do jogo e até porque há uma grande componente online que vai ser instaurada, digamos assim, neste GT Sport, quais são as dicas que tu podes dar a um novato, ou mesmo a alguém que já joga GT Sport há muito tempo, o que é que é o mais importante? É essa última décima, como dizias? Exatamente, é exatamente. A maneira de pensar é exatamente igual à de um piloto na vida real. Treinar muito e depois é mesmo pensar, ou seja, estamos atrás do volante ou estamos atrás do nosso simulador e pensamos, não é que eu posso ser mais rápido? Experimentar coisas novas, porque só fazer as voltas sempre iguais, nós não vamos sair dali. E se nós podemos ganhar meio segundo ou um segundo, temos que travar mais tarde, travar, saber como é que conseguimos ser mais rápidos. E isso, analisar telemetria, isso tudo, eu sei que há simulador que está para analisar também telemetria, ver os gráficos todos, se calhar é um bocado mais complicado para um amador, mas também, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com níveis. Se ninguém tem a telemetria, é igual para todos. E, portanto, temos que pensar, ok, vou travar aqui aos 100. O que é que acontece se eu travar aos 80 metros? Ok, vou em frente, ok, então tenho que travar aos 100. E por aí fora, por uma vista, por uma volta toda. És rapaz para também te meteres nesta competição online do GT Sport? Sou bem capaz, sou bem capaz. Estou sempre a experimentar para ver qual é o meu nível e depois vou tentar fazer uma corrente à outra. Vamos ver se eu não te desafio também para isso mesmo. Vamos embora. Obrigado. Obrigado. Viemos até ao autódromo Estoril para dar uma voltinha em GT Sport. Estamos à conversa com o João Lopes, PR Manager da PlayStation de Portugal, para conhecer um pouco mais deste jogo e para saber a importância que tem também para a PlayStation. Começava mesmo por aí, em relação à importância que este exclusivo da PlayStation tem, visto que também é a primeira vez que surge na PlayStation 4. É o primeiro grande turismo para a PS4, uma franquia que faz este ano 20 anos e sabemos que toda a comunidade o aguarda com enorme ansiedade. desde poder efetivamente tirar todas as potencialidades da PS4 Pro até ter um modo para o PlayStation VR, o nosso sistema de realidade virtual, acreditamos que o nível de imersão, o nível de realismo vai atingir o pico com este novo grande turismo, certamente. Se o problema, ou a maior questão sempre do GT é a questão da simulação, de ser um real simulador automóvel, a PlayStation deu um passo em frente em relação a isso. Com três, se calhar, aspectos que nos podes referir. O PlayStation VR vai permitir, novamente, utilizar o nosso equipamento de realidade virtual em toda a sua plenitude. A PlayStation 4 Pro é a nossa consola mais potente, que o grande turismo vai conseguir, de facto, colocar todas as suas potencialidades no topo. E claro, sermos o primeiro jogo e único a ser licenciado pela Federação Internacional de Automobilismo, com duas competições online oficiais, acreditamos que é uma oferta que todos os fãs vão apreciar muito. Relembro que tivemos vários anos no GT Academy, até mesmo aqui neste mesmo circuito autódromo de Estoril. Este ano é a competição online e até mesmo esse apoio da própria Federação em ter uma competição online. É este o passo que cada vez mais a PlayStation quer dar nas competições online e nessa junção entre as duas realidades? Acreditamos que sim. O desenvolvimento de cada grande turismo, nós ouvimos os fãs. E sentimos que todas estas novidades é algo que vai responder àquilo que os fãs querem. Portanto, claramente, acreditamos que vai ser um lançamento fantástico e só estamos à espera que ele chegue para que rapidamente a nossa comunidade possa pôr as mãos no novo grande turismo. E nós vamos deixar pôr as mãos nesse Mercedes, ou no que quiseres, para dar umas voltinhas aqui no circuito. Combinado. No próximo Truques e Dicas continuamos pelo desporto motorizado, mas desta vez no exclusivo da Microsoft. Forza Motorsport 7. Não percam!